Olá, eu sou o Fernando Worker, estou aqui, nessa chuva, na floresta, buscando lenha. E nesse silêncio assim de cortar lenha, de ouvir o barulho da chuva batendo no chapéu assim, a gente vai ouvindo os pensamentos e vai se conectando assim com a grande mãe que é a terra, né? E aquilo que parece um vazio imenso, ele vai tomando forma, tomando forma, tomando forma. E daqui a pouco você ouve uma vozinha, daqui a pouco você ouve assim, um passarinho que pia, um bichinho que atravessa o seu caminho como esse que acabou de sentar aqui na minha testa. E aquilo vai se tornando assim uma fala, amorosa, gentil, silenciosa, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa semana eu me peguei num grande dilema assim, né? Sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre status, sobre tudo, né? Decidi viver conectado com a natureza, com os pés no chão, na simplicidade assim, traz um dilema enorme. Porque nem sempre vai ter dinheiro sobrando, né? Aliás, nunca tem. A gente não vai andar de carro zero, não vai comer em shopping, não vai andar de roupa chique. Não. Porque ou a gente opta por uma coisa ou opta por outra. E por mais que a gente viva tentando equilibrar tudo isso assim, é bastante complicado, né? E essa semana eu ouvi de um grande estadista que, por mais que a gente tente sair dessa opressão enorme que a gente vive, é quase impossível. Porque o sistema, o imposto, ele não quer que a gente tire a cabeça pra fora desse buraco e encontre vida. E essa semana eu sofri bastante porque eu ficava tentando encontrar soluções pra me adequar a esse sistema, a gerar dinheiro, a gerar recursos, a gerar tudo. E passei uma semana bastante deprimido, pra dizer a verdade. E aí pedi ajuda pra uma pessoa que eu amo muito, chamada Márcia Guzela, né? E ela disse pra mim, Fer, vamos fazer um Dikshay, vamos usar as medicinas da floresta em conjunto. E eu aceitei aquilo na hora. E nós fizemos, né? Então eu fiz uma sananga, depois eu fiz um rapé e respirei. E recebi o Dikshay dela com tanto amor. E a resposta que eu vi é assim, que a medida do sucesso, ela tá dentro de cada um. Então o fato de eu tá aqui na natureza agora, buscando lenha pra acender o meu fogão, fazer o meu café, fazer meu bolinho de chuva, meus pães, me torna um homem de sucesso. Colher as minhas bananas, escrever as minhas poesias, poder falar com as pessoas a hora que eu quiser e no momento que eu quiser, me faz um homem de sucesso. O que eu ouvi nesse trabalho é que não é o dinheiro que traz sucesso. Não é o status social que traz sucesso. O que traz sucesso é ouvir a mãe natureza falar. E como eu disse, a chuva batendo no chapéu, os pés descalços no chão. E poder ouvir a mãe origem falar com a gente. Então, a todos que estão atravessando essa fase tão difícil, né? É uma transição entre o que nós viemos fazer nessa terra e reconhecer que o sistema impõe sobre nós algo que nossa alma não deseja. Né? Que existem alternativas e existe um caminho melhor pra todos. E que sentir esse amor nesse momento que eu tô sentindo e dividir com todos vocês é tão simples e é tão fácil. Então, hoje eu agradeço a você que me ouve que tem paciência às vezes com as bobeiras que eu falo a mãe natureza que me aceita e me acolhe e aceita e acolhe a todos com tanta generosidade e amor. Meu nome é Fernando Worker com o coração carregado de gratidão e emanando a todos um abraço carinhoso, fraterno até a próxima.